Antes desse vídeo começar, vou apresentar uma poderosa ferramenta para te ajudar a trabalhar com arquivos PDFs. Estou falando da PDF Element. Nesse aplicativo você consegue com poucos cliques, abrir, salvar, imprimir, editar e marcar arquivos PDFs. Adicionar e alterar elementos gráficos do seu arquivo, proteger os seus PDFs com senhas, combinar arquivos PDFs entre eles, converter documentos PDF para arquivos do pacote Office ou vice-versa, aprovar e assinar documentos digitalmente, além de muitas outras ferramentas. A PDF Element dispõe de uma interface de usuário super intuitiva, tudo para facilitar ainda mais o seu trabalho. Ele está disponível para Windows e Mac. Faça avaliação gratuita agora mesmo. Links na descrição. É meus amigos, estamos de volta aqui no Teardown. Para hoje, conferirmos aqui os novos mods que lançaram nesse meio tempo aí que nós ficamos sem jogar, certo? E eu confesso para vocês que eu trouxe um mod aí jamais visto no mundo dos games aí. Nesse mundo afora aí, né? Estamos falando da possibilidade de você meio que criar aí um buraco negro, mano. Tem isso nesse jogo e eu quero botar as coisas para sumirem, hein? Deixa like nesse vídeo e caso você não seja inscrito, se inscreva agora. Já para começar, né? Vamos aqui nos mods. Buraco negro. Eu vou colocar ele no mínimo, ó. Distância máxima aqui de atração. Eu vou deixar 50 metros aí. Aqui eu vou deixar no 15. A massa máxima ali, ó. O máximo que ele suporta, né? Vou deixar em 15 mil. O time aqui, o tempo de duração do buraco negro. Dois minutos? Eu vou colocar aqui metade, mano. 60 segundos aí porque, primeiramente, a gente vai só testar, né? Não vai ser aí com a força máxima. Massa aqui para poder deletar. 25 mil. Pode ser, mano. Qual o mapa que eu vou testar? Eu vou entrar aqui no modo sandbox. Eu vou testar esse mapa aqui, ó. Que é aquele mapa da missão final do jogo que nós não tínhamos acesso de forma nenhuma, mano. Eu acho que aqui é o lugar ideal, hein, ó. Cadê meu buraco negro? Aqui. Como que faz para acionar o buraco negro? Flexiona o joelho. E já era, meu parceiro. Vamos ver a força de atração aí, ó. É... Nossa senhora, mano! Olha isso, mano! Sugou o telhado do poço de combustível, mano! O negócio parece um furacão, fi! E se eu tacar uma bomba? Será que ele atrai, mano? Nossa, que da hora, velho! Vou tacar um monte, ó. Mano, o negócio parece um monstro, tio. Olha isso, velho! Mano! Agora eu tô curioso pra saber o seguinte. Será que após esses 60 segundos aí, tudo isso que ele tá meio que atraindo aqui some? Já pensou que da hora, mano? Meu Deus, que lag, velho! Mas parece que tá sumindo as coisas, não parece, ó? Mano, eu vou colocar no talo depois pra ver o que que acontece, ó. O negócio tá sugando até o chão, velho! Olha isso! Vai, fi! Acaba! Acaba logo! Caramba, mano! E assim, ele atrai as partes que tão soltas, tá, ó? Tipo... É... É... Deixa eu ver. Eu acho que as partes que tavam aqui não sumiram, né, mano? Deixa eu apagar esse fogo aqui. Calma aí, calma aí. Vamos apagar esse incêndio aqui, fi! Calma! Pera aí, pera aí! Ô, ô, ô! Meu Deus, eu acabei de apagar aqui. Já tá pegando de novo? Apagou, apagou, ó. Assim, galera, ó. Quer ver? Vamos pro outro lado da cidade lá, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor pra eu mostrar pra vocês. Vamos lá, ó. Tipo aqui, ó. Vamos lá, buraco negro. Eu vou quebrar a parede agora, ó. Será que ele vai puxar esse poste? Ó. Tá vendo, mano? Olha lá! Tá puxando tudo que tem dentro da construção aqui, mano. Nossa, que leg, mano! Eita, asqueira! Meu amigo! O negócio me puxou aqui, fi! Nossa, mano! Que leg, tio! Tá sugando até a árvore, mano! Nossa senhora! Eu tava pensando em dar uma alteradinha aqui, né? E algumas coisinhas. Só que, mano, já tava uma lagadeira da pega, mano. Agora, então, meu parceiro. Vai ficar pior, hein? Distância máxima aqui de atração. 100 metrozinhos, né? Aquele básico, né, ó. A força aqui no talo. Massa máxima aqui no talo. Duração do buraco negro. Dois minutos. Coloca no talo. Deletar objetos pequenos? Não. Massa pra deletar 50 mil, meu parceiro. Agora eu quero ver como é que esse negócio vai ficar. Ah, mas a baguncinha vai ser da hora aqui na vila do Gordon, hein? Mano, tem uma coisa que eu quero fazer. Justamente pra meios de testes mesmo, tá? Que é o seguinte, ó. Será que eu solto um buraco negro aqui dentro, mano? Não, peraí, ó. Deixa eu abrir um buraco aqui. Eu quero botar fogo, galera. Sabe no quê? Nessas madeiras aqui. Pra ver. Na hora que atrair, tá ligado? As coisas. Pra ver se vai começar a pegar fogo, tá ligado? Tipo, pegar fogo nas outras coisas que vão estar ali no buraco negro, ó. Calma. Botar fogo em algumas coisas aqui. Vou botar fogo nesse sofá também, ó. Tomara que atraia o sofá, né, mano, ó. Eu acho que eu vou soltar esse buraco negro aonde, mano? Aqui, ó. Buraco negro da maldade, mano. Vou ficar dentro desse guincho aqui, ó. Eu acho que ele não tem força pra puxar. Apesar de eu ter colocado no talo, né, mano? Olha isso, velho. Desce, desce. Meu Deus. Nossa senhora, mano. Pelo amor de Deus, cara. Que lag maldito, mano. Tá 10 FPS pra mim, cara. Nossa. Olha isso, velho. Sugando aqui as plantas aqui, mano. O negócio tá arrancando até o chão, mano. Que isso. Meu amigo. Nossa, galera, ó. GG, mano. Vai lagar meu jogo. Vai acabar com tudo. Vai travar tudo, mano. Mais ainda, né, ó. Já tá 7 FPS, cara. É. Eu acho que não tá dando muito certo não, hein. Acelera a gravação aí, editor. Até acabar o buraco negro aqui de uma forma que não pareça lagado, tá? Acelera a gravação aí, cara. Olha isso, galera. Tá 7 FPS. E dá pra você perceber quão destrutivo ele é. Por quê? O negócio fica girando ali, tiozão. E os destroços, eles ficam destruindo as outras coisas, ó. Se liga só. Tá abrindo buraco no telhado. É buraco na parede. E como o jogo tá 3 FPS agora, vai demorar mais ou menos uma hora pra esse buraco negro acabar. Beleza? Mano, olha que da hora esse mod que eu encontrei, ó. Digamos que nós temos alguns equipamentos aí que nós meio que podemos pedir aí ataques aéreos. Se liga só. Basta colocar aqui o raio da destruição, ó. Cadê o avião? Olha o jeito que ficou os prédios, ó. E não tem só esse avião não, tá? Esse daqui, ele meio que dá esses tiros aí de ponto 50. E tem o outro aqui, galera. Que digamos que é um ataque aí coordenado aí com mísseis, tá, ó. Será que pega esse raio todo aqui? Cadê? Cadê o avião? É o jato, né, mano? Ó! Rapaz do céu! Calma. Aí, vamos ver. De novo, ó. Nossa, mano. Certinho, cara. Vamos colocar nessa casa aqui esse ataque aqui, ó. E aqui os pipocão. Cadê os jatos, mano? Mano, que da hora, velho. Eita, beleza. Aquilo ali é um tanque de propano gigante? É um caminhão, velho? Relaxa, mano. Você vai ter o seu momento, ó. Vamos solicitar outro, ó. Aqui vai ter que ser o quê, mano? Vai ter que ser as bombas, ó. Perfeito, hein, mano? Esse ataque foi o brabo, ó. Vamos ver se a gente consegue destruir esses dois tanques aqui. Eu acho que eu já posso trabalhar com isso, né, mano? Pode falar a verdade, hein, ó. Perfeito, meu parceiro, ó. Agora vocês estão falando a minha língua, ó. Ai, Jequiel, o que que é isso? É um... Digamos que é um carro martelo, ó. Velouco! Tem algumas casinhas aqui pra gente poder se divertir, ó. Que da hora, mano. Olha, velho. O jeito mais fácil de demolir uma casa. Pera aí, deixa eu parar certinho aqui pra ver. Caramba, maluco! Pega a distância aqui pra força total, ó. Ó lá, fi, já era a casa, mano. Ó, quem quiser é só me chamar, galera, ó. Relaxa, fi, ó. Calma. Ó, ó, ó. Mano, que satisfatório que é fazer isso, cara. Meu Deus, mano. Relaxa, ó. A gente vai destru... Olha, velho, destruiu certinho aquela ali. A gente vai destruir tudo. E depois a gente aciona o nosso buraco negro, mano. Pra sugar toda a sujeira aqui, todo o entulho que ficar, ó. Nossa, aquela casa ali, ela voou um pouquinho longe, né. Não tem problema não. Aê, mais uma fileirinha aqui, ó. Ó, ó. Ó como é que o pai vai, ó. Pera, pera. Eu acho que tá sumindo algumas partes aqui, não tão? Parece que tá sumindo algumas peças aqui, galera. Alguns destroços aí, ó. A gente tem que acionar o buraco negro, mano. Tem que chamar o buraco negro aqui pra fazer a limpeza aqui depois, ó. Tem muita coisa aqui, velho. Cadê aquele mundaréu de casa aí, ó? Ó, tem casa que foi até voando aí, ó. Relaxa, mano, ó. Apoia aqui, ó. Eita, lasqueira. Deixa eu acionar o buraco negro já. Meu amigo. Esse daqui é a força total, hein, ó. Ó. Não, pera, 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 pera. Vai com o carro pra laje aqui. Aí, 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 ó. Nossa, mano. Pra que que eu fui inventar, hein? Olha o tamanho do monstro, mano. E o bicho tá puxando tudo, ó. Olha isso, velho. Dá pra jogar desse jeito aqui, mano. Isso é se divertir. Pô, mas sem zoar mesmo, galera, ó. Parece um monstro, hein, mano. Olha isso, cara. Não dá pra jogar, meu parceiro. 3 FPS pra mim. É pouco, mano. Deixa like nesse vídeo. Caso vocês queiram aí que eu teste mais modos loucos como esses, comentem aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma